Bom dia! Já acordamos, estamos na bagunça! Oi, galera! Hoje vocês pediram muito, muito, muito um vídeo da nossa rotina. Uma manga, manguinha. Hoje vai ser um vlogzão real da nossa rotina. Inclusive eu tô aqui, ó. É, isso mesmo, nesse nível de descabelada. Pra conversar com vocês, pra mostrar a nossa rotina com o TT. Hoje ele tá com um ano e dois meses, né? Tá quase um ano e três, né, filho? E eu vou mostrar um pouquinho do nosso dia pra vocês. Voltamos pro YouTube. Já temos muitos vídeos legais pra poder gravar. E vocês podem ajudar também, porque vocês querem ver, né? Mas hoje a gente vai mostrar um pouquinho da nossa rotina. São nove horas da manhã. O Matheus acorda hoje em dia por mais ou menos sete e meia. Graças a Deus ele já dorme a noite inteira. Né, Coutinho? Né, Coutinho? Ele tá querendo a manga, gente. Tô aqui na função mãe, função produtora de conteúdo. Dá um oi pra galera. Oi, Titi. E aí, o que que acontece? Eu hoje acordo sete e meia da manhã. O Lucas pega ele. Eu continuo dormindo só um pouquinho, né, filho? O Lucas já tá acostumado a acordar cedo. Ele acorda cedo. E aí a gente reveza durante a manhã. O Lucas fica com ele de manhã até eu acordar. Aí ele vai pra academia. E quando ele volta, eu vou pra academia. Até hoje faz uma soneca só depois do almoço. E ele quer a manga, ele quer a manga. Peraí que eu já volto. O que que você tá falando aí, papai e mamãe? Tá numa falazada hoje. Tá numa falazada. Mas enfim, gente. Aí, misericórdia, vocês não merecem essa minha versão. Mas calma que o Glow Up vem aí. Porque hoje é o dia de gravar publi. Hoje eu tenho que sair pra comprar umas coisas pra vídeo. Então vocês vão ver a minha versão arrumada. Porque isso aqui tá... Então vocês vão comigo pra academia. Quando a gente voltar, o Matheus vai almoçar. E vai tirar a sonequinha dele. Deixa seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito no canal. Que agora teremos dois vídeos por semana, filho. Dois vídeos por semana. Você acredita que a mamãe até gaveta agora tem de vídeo? Fala pra galera. Fala assim, se inscreve no canal, galera. Vamos para a academia. Aqui nessa gaveta. Gente, eu tô tão fit que agora eu tenho uma gaveta inteira só de coisa de academia. Tem que respeitar. O Luca chegou da academia. Agora o Matheus vai ficar com ele um pouquinho. Vão ler livros, passear. E aí eu vou. E quando eu voltar, nós vamos almoçar. Tô chegando na academia e a minha mãe tá saindo. Mãe, tô gravando vlog pro YouTube do meu dia. Gente, ela me filma assim. Não, mas é que te filma assim. Você tá linda e magra. Tô chocada. Se eu emagrecer mais cinco filhos, eu vou ficar feliz. Não, mas você vai. Você vai, com certeza. E agora eu estou chegando na Cádiz. Minha roupinha. Minha roupa é lavanda. E o bom filho é casa torno. Porque duas semanas viajando, né? Só hoje que eu voltei. Não gravei o treino pra vocês, mas eu acabei, gente. Inclusive, meus batimentos estão voltando ao normal agora. Uma hora de treino. E vou voltar pra casa pra poder almoçar e fazer bebê e dormir. Eu cheguei tarde hoje. Acabei perdendo o almoço do Teteu. Ele já tá dormindo. Eu vou almoçar. E ele dorme mais ou menos, gente. Assim, meio dia e meia até duas horas. Ele dorme agora uma hora e meia, duas horas. Direto. E aí eu vou aproveitar pra tomar meu banho, né? Depois de almoçar e gravar umas publis. Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Mas, ó, meu pratito. Prato do Lucas. E é isso. A gente vai comer. Inclusive, hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, é o dia do julgamento do Pediri. Gente, eu só consigo pensar nisso. Quem viu a treta, quem está acompanhando a treta do Pediri aí, que tá sendo acusado lá nos Estados Unidos de várias coisas, entre elas, trato sexual, enfim. Se ele for culpado de três acusações que ele tá levando, que ele tá sendo acusado, ele vai pegar a prisão perpétua. Então, tipo assim, o clima tá tenso lá, sabe? E hoje tem esse julgamento, então eu tô de olho aqui, gravando e entrando toda hora na internet pra ver se tem alguma atualização. Agora eu vou almoçar e já já eu volto. Tá dando reflexo, mas vocês conseguem ver o Teteu dormindo aqui? Ele ainda segue dormindo. E aí eu tomei meu banho, abri meu cabelo. Hoje eu tenho duas publis pra gravar. Inclusive, eu sempre deixo alocadinho, assim, no meu planner, o que eu tenho que fazer durante o dia. E hoje eu tenho duas publicidades. Uma pra gravar da Temu, que é um site aí, né? Um aplicativo que tá vindo com tudo, que vende de tudo. E uma linha que eu sou nova embaixadora deles, que é a Deletom. Maravilhosa, tem produtos incríveis de cabelo. E aí eu tô fazendo agora a curva pra eles. Enquanto ele não acorda, eu sigo o trabalho. Terminei uma publi e agora eu vou gravar a outra com o Teteu. Inclusive, minha mãe chegou pra me ajudar. Então vamos lá ver que eles estão aprontando. E aí? E aí, galera? Que que tá rolando aqui? Minha mãe chegou. Nós tão brincando. Ai, que lindo, gente. Teteu, é o seguinte, eu vou te dar seus honorários. É que eu preciso agora de gravar uma publi com você. Posso gravar uma publi com você? Posso? Você me permite? Poucos amigos, poucas ideias. Mas, chegou o seu momento de brilhar, tá bom? Então eu vou ter que te buscar. Ele não pegou fruta agora à tarde, mas aí tô dando o ovinho. O ovinho ele tá pegando. E ele tá, gente, numa fase de amar livro. Agora ele tá lendo ali com a minha mãe. Minha mãe tá chocada com o vinte. Ele realmente tá bebendo e pagando de vinho. Volta e pega. O mais fofo do mundo, gente. A dedeira, o piquinho do dedeira. É um conjunto de livros. Dedê. Isso mesmo. É um conjunto muito legal de frinquedos. É ratinho. Escurecendo. Teteu e minha mãe tão tomando um cafezinho aqui. E eu vou... Onde você vai, Xander? Vai subir também? Eles vão subir porque eu vou terminar de editar um vídeo. Que é a da publi que eu gravei agora. Lá pro Reels, inclusive. Se você não me segue no Instagram, me siga no Instagram. Então eu vou editar rapidinho. Os dois vão subir. Por que ele tá chorando aí? Ixi. Fazendo bimbo. Fazendo bimbo. É, aí eu vou terminar de editar. Fica mais um pouquinho com o Matheus e fazer ele dormir. Então, hoje o nosso dia vai ser basicamente isso. Como a frota já tá tão pesada? Ó, hoje eu tô gravando pra vocês. Gravei as duas publicidades em Reels. E agora são quase 6 horas da tarde. Então... É um ratinho. Que cara é esse, lindão? Eu vou fazer... A gente vai fazer a jantinha pra ele. Na verdade já tá pronto. É só esquentar umas 6h20, mais ou menos. Então, por enquanto, nós vamos ficar aqui aproveitando o dia. Mãe, mostra a jantinha do Teteu aí pra gente. Ó, galera. Esqueci de mostrar pra vocês, mas foi o feijãozinho, arroz, batatinha e batata baroa. Como é que chama isso na região de vocês, hein? Porque batata baroa, tem muita gente que chama de cenoura amarela. Eu escutei minha mãe falando com cenoura amarela e não batata baroa. Aí, depois que eu casei, o Lucas fica assim, gente, de onde que é cenoura amarela? Que que é isso, cenoura amarela? Cenoura amarela é batata baroa, gente. Enfim. Matheus ama. Ama, ama. Graças a Deus. Ele gosta de uma variedade de coisas, assim. Ele só não é um comilão, tipo, ele não come muito. Mas eu acho que, não sei, deve ter me puxado, né? É normal, assim. Ele come normal, mas come de tudo, o que é muito bom. Agora a gente vai jantar e tamo aqui no arzinho fresquinho. Né, Nené? Que tá pegando também o tiquito? A comida do Teteu? Nunca perde. Ela nunca perde oportunidade. E seguimos. São 6h20 agora. O Lucas voltou agora, parou de estudar. E a Chanel agora tá querendo uma atenção. O Matheus tá querendo uma atenção. Olha aqui, olha aí. E agora eu vou tomar meu banho. Porque a noite, gente, a nossa rotina noturna, deixa eu explicar pra vocês como é que funciona. A gente dá o banho no Matheus, dentro do chuveiro mesmo. Não dá em banheiro. Banheiro ele tá tomando durante o dia, enfim, outras ocasiões. Mas no dia a dia mesmo, ele toma banho ou comigo com o Lucas, mas comigo, na verdade. Aí eu tomo o banho primeiro, o Lucas leva ele lá. Eu dou o banho nele, depois a gente dá mamadeira e faz ele dormir. Ele tá pronto. Que delícia, ele tá pronto pra dormir, mãe. Entendeu? Tá aqui. Ele tá de banho tomado. Dá boa noite pra galera. Boa noite, gente. Boa noite. Banho tomado. Agora a gente fala mais baixinho porque o Matheus tá dormindo. São 8h15, se não me engano. Deixa eu ver aqui. 8h20. Quando eu não consigo fazer a minha devocional durante manhã, eu faço agora à noite. Então eu vou fazer a minha devocional. Às vezes eu entro em live no TikTok. Às vezes não. Depende muito do dia, assim. Entendi que eu não aguento. E hoje eu acho que eu não vou conseguir entrar. Tô muito cansada. Mas vou assistir alguma coisa depois da minha devocional. E eu vou ficar por aqui. O próximo vídeo é bem legal. Umas coisinhas que a gente vai mexer no quarto do Matheus. Então se inscreva no canal, mais uma vez, se você não for inscrito. Espero que vocês tenham gostado da nossa rotina. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.